Esta é a história do dia da Rádio Observador, o caso das Gémeas em plena campanha, porquê agora? Não, não temo café da minha campanha, porque sei que as pessoas sabem que a intervenção do Ministro da Saúde, no caso era uma ministra, relativamente à autorização de medicamentos, não existe. Em plena campanha eleitoral, Marta Temido é questionada pelos jornalistas sobre o facto do seu ex-secretário de Estado, Lacerda Salles, ter sido constituído arruído no caso das Gémeas. A cabeça de lista do PS às europeias não teme que o caso tenha consequências na campanha ou mesmo no resultado das eleições do próximo domingo. Afinal, o que está em causa neste processo? E não poderia a Justiça esperar pelas eleições para atuar, e isto depois de tantos meses? São perguntas para Luís Rosa, redator principal do Observador, jornalista que acompanha a área da Justiça e o habitual anfitrião do podcast da Rádio Observador, Justiça Cega. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia, de sexta-feira, 7 de junho. Bem-vindo, Luís. Olá, Ricardo. Luís, vamos, se calhar, começar pelo princípio. O que é que está em causa neste processo? Que caso é este? É um caso de alegado de favorecimento, um caso de alegado de favorecimento que assenta num acesso que duas auditorias feitas a estes factos concluíram que era um acesso irregular que as duas Gémeas, Luz ou Brasileiras, tiveram ao Serviço Nacional de Saúde, que lhes permitiu ter acesso àquele medicamento, o medicamento mais caro do mundo. Portanto, o que está em causa é uma história típica de favorecimento, ou se você quiser uma linguagem mais coloquial, um caso de uma cunha. Ou seja, nem é a questão aqui, obviamente, o preço do medicamento faz-se lá campainhas, mas é o acesso ao sistema de uma forma que levanta do vírus. Por outro modo, as duas Gémeas saltaram por cima de outras pessoas que poderiam estar numa situação mais urgente. E a par desta investigação judicial, há uma comissão parlamentar de inquérito. Aqui os deputados tentam apurar, mas apurar, eventuais responsabilidades políticas e não criminais, não é? Exatamente. São dois processos paralelos feitos por, se tu quiseres, dois órgãos de soberania paralelos. Não se pode dizer órgãos de soberania no caso judicial, porque o Ministério Público não é um órgão de soberania. Os órgãos de soberania são os tribunais, este caso ainda não chegou à fase judicial de um julgamento ou de uma instituição criminal, mas são dois planos diferentes. Cada macaco no seu galho, ou seja, a Comissão Parlamentar de Inquérito investiga, como tu acabaste de dizer, responsabilidades políticas e têm poderes reforçados, poderes para judiciais, para, por exemplo, obrigar as pessoas a, de facto, deporem, a irem lá, ao Parlamento. Outras pessoas têm direito, por exemplo, a não responder se forem arguídas num processo criminal, se têm direito, podem ter o direito a não se autor incriminarem, por exemplo, por serem precisamente arguídas num processo criminal ou para não violar o segredo de justiça. No entanto, o Poder Judicial pode ter uma investigação judicial a correr em paralelo e eles têm objetivos diferentes. Aí tem, sim senhora, o objetivo de apurar responsabilidades penais. Se há, houve a prática de crimes e quem os cometeu. Portanto, uma coisa é responsabilidade política apurada em sede parlamentar. Outra coisa é responsabilidade penal apurada em sede judicial ou do Ministério Público. E na Justiça, o que é que aconteceu esta quinta-feira? Tivemos buscas e também soubemos que Lacerda Saldes, o ex-secretário de Estado de Marta de Mido, da Saúde, tinha sido constituído arguído. Afinal de contas, é suspeito de quê? O que é que se passa aqui neste ramo judicial? É importante começar por dizer que este é um caso que, em termos penais, em termos criminais, está a investigar suspeitas de crimes como abuso de poder, burda qualificada, prevaricação e tráfico de influência. São entre os quatro crimes que são a base da investigação. Lacerda Saldes, a partir do momento em que as duas auditorias foram feitas ao chamado Casa das Gêmeas, ou seja, a auditoria do Hospital Santa Maria e a auditoria da Inspeção Geral do Ministério da Saúde, a primeira do Santa Maria foi concluída no final do ano passado, a segunda do Ministério da Saúde foi concluída em abril deste ano. As duas tinham conclusões muito semelhantes. e, primeiro, concluíram por um favorecimento, um alegado de favorecimento das Gêmeas Luzabarileiras, ou seja, a tal Cunha que permitiu o acesso irregular ao serviço nacional de saúde, nomeadamente através da primeira consulta, e, em segundo lugar, as duas diziam que houve uma intervenção de Lacerda Saldes e do seu gabinete na marcação dessa consulta. E, portanto, a partir do momento em que nós temos auditorias públicas, de entidades públicas, a dizerem cá que as regras não foram respeitadas, a lei não foi respeitada, e, na próxima, imputam esse alegado de favorecimento a alguém, a uma pessoa específica, Lacerda Saldes, no caso, que terá feito um alegado de telefonema, a decisão que as auditorias não apontavam nenhum crime, obviamente, simplesmente constatavam factos. A partir desse momento que as auditorias são enviadas para o Ministério Público, era inevitável que Lacerda Saldes teria constituído o que aconteceu no início desta semana, na segunda-feira, quando foi alvo de buscas domiciliárias. E é o único arguído deste processo? Não. Há também outro arguído. Luís Pinheiro, ex-director clínico do Hospital de Santa Maria. Foi alvo de buscas domiciliárias e foi constituído. Já voltamos à conversa com o Luís Rosa, redator principal do Observador. E, afinal, o Ministério Público podia ou não ter esperado mais uns dias para não atuar em plena campanha eleitoral? Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Episódio 4 Beijar o Papa Matar o Papa é uma série para ouvir em seis episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com o jornalista Luís Rosa, que acompanha há muitos anos a área da Justiça e é o anfitrião do podcast da Rádio Observador Justiça Cega. Luís, e Marta Temido fica fora de suspeitas? Afinal de contas, era a Ministra da Saúde à altura dos factos. É importante dizer de forma bastante clara o seguinte. Neste momento, e de acordo com os indícios que estão nos autos, eu não tenho nenhuma indicação de que Marta Temido seja suspeita de algum crime. E, portanto, nesse sentido, Marta Temido não é visada na investigação, de acordo com a informação que eu tenho neste momento. Obviamente que uma investigação criminal é algo dinâmico, pode evoluir e tudo depende da prova que venha a ser carregada para os autos. nomeadamente prova documental ou prova testemunhal. Mas, enfatizo, neste momento, Marta Temido não é considerada suspeita nos autos do caso das gêmeas. Tenho de fazer a mesma pergunta em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, que até cortou relações com o filho Nuno Rebelo de Sousa, e isto, segundo disse publicamente, na sequência deste caso, também não há suspeitas aqui sobre a atuação do Presidente da República? Neste momento, não. Neste momento não há qualquer indício. Aliás, as auditorias foram feitas pelo Hospital Santa Maria e, é mais importante, que é a inspeção geral do Ministério da Saúde, que tem um acesso mais vasto aos FAC, nomeadamente acesso aos próprios gabinetes políticos do Ministério da Saúde. Pode pedir esse acesso à inspeção geral do Ministério da Saúde. Portanto, nenhum dos dois relatórios indicou qualquer espécie de indício, ou constatou qualquer espécie de indício, que envolvesse Marta Temido nesta situação. O mesmo se aplica ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Não há uma indicação de que a pressão para que as gêmeas fossem aceitas na primeira consulta do Hospital Santa Maria partiu muito do seu filho, Mundo Rebelo de Sousa, dos próprios pais das crianças, que pressionaram legitimamente, obviamente, são pais da criança, tentaram obter um acesso a uma consulta. Mas não há qualquer espécie de indício, neste momento, sobre o envolvimento do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa nessa matéria. Estamos, obviamente, a falar do plano judicial, depois as apreciações políticas. Isso é outra conversa. Aí voltamos atrás à Crição Parlamentar de Cante. E é outra conversa. É um plano completamente distinto, e não há dúvida nenhuma que o Marcelo Rebelo de Sousa tem sido muito prejudicado por este caso. Atenção que, uma coisa, eu estou... A pergunta que me fizeste anteriormente era sobre a responsabilidade penal e criminal. E, repito, não há nenhum indício nesse sentido. Outra questão é, obviamente, a questão política e a percepção que as pessoas têm sobre essa matéria. Então vamos precisamente aí. Estamos na última semana de campanha eleitoral. As eleições são no domingo e este caso arrasta-se há meses. O Ministério Público não deveria parar para pensar qualquer coisa como... Vamos esperar aqui uma semaninha para não dizerem que queremos influenciar eleições. O pressuposto da tua pergunta é um pressuposto errado. Não foi o Ministério Público que decidiu a data, a execução desta inteligência, em termos de data. Então quem foi? Foi o juiz de instituição criminal, o Tribunal Central de Instituição Criminal, que decidiu quando é que estas inteligências seriam executadas. Agora vamos dar aqui um encontramento para os nossos ouvintes que perceberem bem o que está aqui em causa. Só um bocadinho, como tu sabes, eu sou muito promemorizado nas explicações que dou, vou muito ao fundo e tento explicar isto em linguagem de gente para todos perceberem. E é por isso que eu te chamo, porque ajudas as pessoas a compreender o que está em causa. Vamos falar de uma questão prática, uma busca judicial, que foi feita, as que foram feitas ontem, foram 11, buscas judiciais foram feitas ontem. Estas 11 buscas judiciais não foram pedidas 24 horas antes, não foram pedidas 48 horas antes. Foram pedidas com várias semanas de antecedência. Porquê? Porque, primeiro, em primeiro lugar, obrigam a uma coordenação operacional, porque são feitas em diferentes locais. Portanto, tem que ter um número de agentes da PJ, ou para coisas de Ministério Público, ou às vezes de gestão criminal, o número significativo é preciso organizar todas essas pessoas. É como tu, Ricardo, quando vais fazer um congresso partidário. Ou quando fizeste agora, por exemplo, esta conferência dos 52, na Nova, do Observador. Tivemos que nos organizar e mobilizar e planear, fazer um planeamento de semanas. Bem, aqui não é muito diferente. E o que é que aconteceu? Aconteceu que há aqui buscas domiciliárias e buscas a unidades hospitalares. Ou seja, essas duas buscas precisam da autorização de um juiz de gestão criminal. E essa autorização foi dada. E, no caso dessas buscas nas unidades hospitalares, que obriga a quebrar o sigilo médico, o sigilo profissional dos médicos, é preciso e é obrigatório por lei que o juiz de gestão criminal seja presente no local. Para que, por exemplo, o acesso aos documentos clínicos seja assistido logo, imediatamente. Bem, e o juiz de gestão criminal tem que estar presente. Ora, é precisamente essa presença e é precisamente essa coordenação de diligências que foi feita pelo juiz de gestão criminal. E, portanto, no Tribunal Central de Gestão Criminal foi feita, obviamente, os juízes também têm os seus calendários, têm as suas agendas e têm que se organizar. E, portanto, foi o Tribunal Central de Gestão Criminal que decidiu que estas buscas estariam feitas esta quinta-feira. Ainda assim, Luís, vou voltar a fazer a pergunta. Sendo o juiz do Tribunal de Gestão Criminal, também o próprio juiz não podia ter pensado vamos mesmo tentar adiar aqui uma semana porque estamos em campanha eleitoral. Aqui já estamos a falar no campo da opinião, que é uma opinião que não está a pedir. E uma análise que é, obviamente, subjetiva, como qualquer outra, bem, e eu devo dizer que não concordo com essa perspectiva. Em primeiro lugar, apesar de eu estar ciente de que, obviamente, há consequências políticas destas diligências, com certeza que sim, a Marta Temito fica sob pressão política, com certeza os seus adversários vão tentar explorar isso. Eu compreendo. Foram muito cautelosos nas reações, pelo menos nas primeiras. Mas podem explorar. No entanto, o Lacerda Salles não é candidato à eleições europeias. Não é candidato formal. É porque nós também podemos dar aqui um exemplo contrário. Já agora, se me permites, que é, bem, então, não se faz agora as buscas, mas daqui a uns meses descobria-se, bem, afinal, a PJ, o Ministério Público, propôs ao juiz fazer as buscas uns dias antes de... E o juiz não deixou. E o juiz não deixou. Bem, então assim o juiz estava a produzir o PS e agora estava a beneficiar o PS. Enfim, estava a produzir o PS e agora estava a beneficiar o PST. Enfim, tudo pode ser interpretado de uma forma que, com motivos conspirativos, etc. Eu posso garantir uma coisa, é uma análise que me parece que é objetiva e, pelo menos, ela é sincera e decorre daquilo que eu acho que é a verdade do que eu conheço, do Poder Judicial. Seja dos tribunais, seja do Ministério Público, eu não vejo, nunca vi, nenhuma indiciação de uma manipulação política, do interesse dos magistrados de quererem beneficiar o Partido A para prejudicar o Partido B. Nunca vi isso. O que eu vejo é muitos políticos com essa teoria conspirativa e alguns deles assinaram o Manifesto 50 e alguns deles têm o objetivo de controlar politicamente a justiça. Isso eu vejo. Agora, voltando ao tema que interessa aqui, que nós estamos a falar do Manifesto 50, não vejo nenhum indício nesse sentido. acho que é normal que a justiça faça o seu trabalho, tenha o de executar as suas diligências quando entende que as deve executar e porque também nós temos de ser formalistas nestas questões. Não há nenhum candidato à deliciação europeia envolvidas neste processo. Como eu disse há pouco, sobre Marta Temido. Luís, como já explicaste, também estou aqui a fazer um pouco o papel do advogado do diabo, mas perante estes aparentes resultados mais ou menos pífios das últimas ações, das últimas grandes ações da justiça, neste caso o Ministério Público, a opinião pública não pode olhar agora para isto e perguntar-se este será mais um daqueles casos de tanto barulho para nada? Não me parece que também a questão deve ser vista assim, dessa forma. Por exemplo, esta quinta-feira, o ex-ministro Manoel Pinho, ex-ministro de Economia do José Socrates, foi condenado a 10 anos de prisão efetiva. Ricardo Salgado voltou a ser condenado, por salvar pela segunda vez, a 6 anos de prisão efetiva. Crimes de corrupção. Foi provado em tribunal de primeira instância, e agora ainda queresse confirmação por tribunais superiores, porque vai haver cursos, de que o Ministro da República recebeu 15 mil euros mensais durante todo o tempo que foi, durante todo o seu mandato. Durante todo o seu mandato, 15 mil euros mensais. E foi declarado, provado que esse ministro foi corrompido por Ricardo Salgado. Repito, isso ainda queresse confirmação por tribunais superiores. E isso é uma vitória da justiça? Pergunto-te-o. A justiça não serve só para condenar pessoas, como também não serve só para absorver pessoas. É importante que o Ministério Público não ganhe sempre, acho eu. Agora, concordo com o que tu dizes, também é importante que o Ministério Público em processo, muito importante. Eu aqui não estou a dizer nada, só estou a fazer perguntas. Só estou a fazer perguntas. Eu também só estou a dar resposta. Não afirmo, não afirmo nada. Não me interpreto mal que eu não estou aqui a fazer nenhum cavalo de batalha. Eu sei, eu sei. Mas estou só a dar a minha opinião, de uma forma um bocadinho mais intensa, admito, mas a minha opinião convicta. É importante que exista escrutínio na democracia. É importante que o Ministério Público tenha muito cuidado quando faz investigações muito sensíveis, como foi a questão do Operação Influencer, em que o Ministério Público andou, de facto, mal. E foi censurado pelo Poder Judicial. Foi censurado pelos tribunais, pelo Tribunal de Relação de Lisboa. Isso é importante saber. Ou seja, o Poder Judicial funciona em Portugal. O Ministério Público não faz tudo o que quer. Também é censurado, é parado, é escrutinado pelo próprio Poder Judicial, pelos tribunais. E é importante, no entanto, que exista esse escrutínio e que nós não façamos do caso da Operação Influencer uma espécie de, bem, é o Caio Carme, e a Trindade, temos que mudar tudo. Não, não temos nada que mudar tudo. Também temos a Operação Marquês, que na minha opinião foi um sucesso de investigação e é precisamente uma prova também de como o nosso processo judicial não está preparado para estes casos. Já passaram mais de 10 anos e José Soques ainda não foi condenado. Portanto, nem tanto ao mar nem tanto à terra. Acho que este caso da Gémeas teve um grande impacto político e um grande impacto público. Boa parte da causa, da queda de popularidade do Presidente da República tem a ver com este caso. Este caso já foi declarado por duas auditorias, repito, como um caso sólido em termos de provas e acho que vai ter um caso de investigação relativamente rápida e em breve vamos ter uma conclusão da fase de inquérito. Veremos se esta conclusão terá uma acusação ou um arquivamento. Obrigado, Luís. Muito obrigado, Ricardo. É sempre um prazer estar contigo. Luís Rosa é a redator principal do Observador e há muito que acompanha a área da Justiça. É também o anfitrião do podcast da Rádio Observador Justiça Cega. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Bom fim de semana e até terça.